Música Alerta! De Mente Cósmica e Corolário! O próximo avanço e recuo dos mares, suas ressacas e marés. Nos últimos meses do ano de 2017, o editor alertou que acabaram os tempos das flores e que ficaram somente os espinhos. Essas informações, é apenas complemento, do que o editor vem realizando com a imprensa por 40 anos, nesse período foi informado tudo o que vem acontecendo por décadas, tais como, epidemias, violências, doenças novas e a volta de outras que foram erradicadas, terremotos, tsunamis e muitos outros agentes da natureza, inclusive o que segue abaixo. Em agosto do ano de 2010, a jornalista Mariana Ferrão, fez um documentário de 12 minutos sobre o avanço e recuo dos mares, para o programa Fantástico, onde exclamava que o mar estava querendo dizer alguma coisa. Desse período até os dias atuais, o editor nada mais ouviu sobre o assunto, ele pode ter perdido alguma coisa, então lhes pergunta, não seria bom completar esse assunto, ampliando e melhorando as informações, com o auxílio dos oceanógrafos. E por falar em oceanógrafos, o editor vai deixar aqui algumas informações para os oceanógrafos e outros profissionais do mar, daqui pra frente, passarem a serem os profetas dos oceanos, nos próximos anos, assim como são os climatologistas. Eu afirmo que nesse ano de 2018, se nada for mudado nos planos astral, em relação ao curso do planeta intruso, após o meio desse ano de 2018, em nosso inverno brasileiro, o mar vai dizer o que ninguém vai querer escutar, ou melhor, o mar vai gritar muito para todos ouvirem, e ninguém jamais vai se esquecer de suas palavras. Isso em todo o planeta Terra. Em um dos alertas que o editor enviou, no ano passado, em 2017, foi acrescentado que nesse inverno que se aproxima, o mar vai recuar, vai avançar e subir, mais uma vez, ele retornará, porém, não à posição atual, e ainda deixará muitos desabrigados e desalojados, no mundo. Muitas praias sumirão do mapa, ruas e estradas serão destruídas pelas ressacas e pelo aumento do nível dos mares, e essas darão lugar às novas praias. Em outros lugares, as praias ficarão com suas faixas de areias mais alongadas nos dois sentidos. Não se baseiam pelo ano anterior, pois a cada ano vem sendo diferente em todo o planeta. Os porquê, poderão ser explicados aos profissionais do mar e oceanos, interessados. Aproveitem esses poucos meses que lhes restam, para tentar fazer alguma coisa pelos seus semelhantes, se não for possível direto com o público, tentem nos bastidores, nos sindicatos, condomínios ou no fundo do quintal. Usem as ONGs de serviços humanitários. Guardem bem, que a cada ano o acréscimo será maior que o ano anterior, e sempre nesse mesmo período, alguns dias ou meses antes, e o término alguns dias ou meses após, em relação ao ano anterior. Basta que os profissionais dos mares, tomem como base esse século, esquecendo o milênio passado, e façam os gráficos, as planilhas e os cálculos, e com essas informações, serão promovidos a profetas dos mares, oceanos e das geleiras, e o editor sai de circulação e se aposenta desse trabalho desagradável. Sugiro que o exército e a marinha ensinem as técnicas de sobrevivência, e que criem um kit de sobrevivência na selva, com mochila, incluindo alimentos, água, um saco de dormir ou uma rede, material de higiene pessoal e kit de primeiros socorros. Aqueles que puder adquirir mais de um kit por pessoa de sua família, devem manter um em casa e outro em seu veículo, mesmo quando não for viajar, e uma pequena barraca. Se essa mochila não for muito usada nesse próximo episódio, certamente serão usadas nos próximos anos, ou em outros eventos da natureza, que surgirão inesperadamente, nesse ano e em todos os próximos anos, tais como, enchentes, estradas e pontes destruídas e outros obstáculos. Lembre-se de chuvas intensas, repentinas, de ventos em todos os níveis ou de seus nomes de batismo, e ainda terremotos significativos que poderão surgir até aqui no Brasil. Não se esqueçam de que todos os pequenos barcos devem estar com seu casco em boas condições, inclusive os barcos areimos, e que todas as prefeituras, próximo ao nível do mar, possam ficar ciente. E lembre-se da defesa civil, do corpo de bombeiros, além de outros serviços de ajuda. Nesses dias, quando o mar se agitar muito, os caminhões desses serviços, devem transportar um barquinho, em cima da carroceria. E que os profissionais, possam avaliar os danos e dificuldades que terão os pescadores e os navios entrando e saindo nos portos. Incluam nessa avaliação, os veículos no subsolo dos prédios e ainda os esgotos armazenados nas fuças sépticas, que serão sugados nas marés vazantes e espalhados nas praias e rios. Sem esquecer os banhistas e surfistas nas praias. E quanto ao custo financeiro, não espere pelo governo, o país está falido e as burocracias são demoradas, se cada criatura que ganha mais que três salário, derem um real ou um dia de serviço, estará realizando seu dever, de ajudar seus irmãos ou seus semelhantes, doação de dinheiro não é caridade e sim necessidade. Essa ação enobrece e ilumina a alma e irriga o coração. Devem estar se perguntando, como será, muito simples, mais fácil do que tirar doces da boca de crianças, cada empresa ou setores, em cada condomínio, em cada grupo ou equipes, arrecadem as moedas, comprem o material, depois é só enviar para os militares, em comum acordo. A mochila e os objetos primeiro, depois os alimentos. Esse assunto incluindo os oceanógrafos, fez o editor se lembrar de documentários que assistiu, um deles tem o título, Profetas da Maldição, esse documentário é a visão das ciências, profetizando o fim do mundo, apenas pela visão científica. Seria bom que todos que gostam de documentários, assistirem esses três documentários. Profetas da Maldição, Tempestade Negra e o Mar de Aral O editor facilitou e colocou todos em uma playlist, em destaque no canal Corolário, com o título, A Mão do Homem e Suas Digitais. Esse alerta está sendo enviado para parte da imprensa de TV aberta, alguns órgãos oficiais e outros profissionais do mar e dos oceanos. Não se esqueçam de que a lista de e-mails do editor, é de tamanho infantil, e que o mundo ao qual ele se refere, vai além das fronteiras e dos oceanos. O envio desse alerta, para as ONGs, para os oceanógrafos, para o exército, a marinha, os bombeiros, a defesa civil, as prefeituras e outros, ficarão por conta dos sentimentos de cada um de vocês, quanto maior for o número de envios, maior será a credibilidade e a ajuda. Não esperem que outros façam o que você pode fazer. Prossigamos na paz.